Lucas Herbert terminou o primeiro dia do Portugal Masters na frente ao concluir os 18 buracos em 63 pancadas, 8 abaixo do par. O australiano persegue a primeira vitória da carreira e concluiu a ronda com uma pancada de vantagem sobre um trio de perseguidores. O melhor momento foi a autoria de Nicolas Cossard, que assinou um raro albatroche ao completar o 12º buraco, 3 pancadas abaixo do par. Ainda mais raro que o albatroche foi o episódio protagonizado por Mathieu Pavon. Nem o chapéu resistiu ao francês, obrigado a molhar os pés para executar a pancada no 6º buraco. Ricardo Gouveia foi o melhor português na jornada inaugural em Vila Moura e terminou o dia a 4 pancadas da liderança.